Fala galera, Estera aqui E galera, é o seguinte Eu vou passar pra vocês A data base dos setups Classe B Que eu tô jogando Vou passar pra vocês todos os setups que eu tenho Setups já testados Setups já configurados E eu vou falar as pistas Os carros e quem fez os carros Né Então acompanha aí, fica tranquilo Os nomes, eu vou falar os nomes Mas os nomes vão tá na descrição Pra vocês pegarem aí Pode ir tranquilo, vão só escutando E depois vocês Pegam o setup, beleza? Bom, o primeiro carro Que eu vou passar pra vocês É o Subaru WRX 2005 É o STI Quem fez ele foi o AGM Hobby 74 E ele tá correndo em Catalunas School E Yas Marina Só que a Alt O segundo carro Eu já passei pra vocês Ainda aquele Honda NSX 2005 Ele corre em Praga Que nem eu mostrei pra vocês E também anda em Bernese Full E quem fez fui eu Galera, o próximo setup é do Kia Seed Ele é novo Ele... Nesse Forza 5 Ele estreou e estreou Arrebentando Ele não andava no Forza 4 Eu nem sei se tinha no Forza 4 Eu nunca tentei Nem no 3, nem no 4 Nunca experimentei Mas ele tá correndo em Bugatti Circuit Road Atlanta E Silverstone Grand Prix E quem fez ele Foi o Bomber 0815 Galera, o próximo setup É o setup do Hyundai Genesis Já tinha passado pra vocês num vídeo Ele tá correndo em Spa E o setup Fui eu que fiz Então pega lá É nóis Vai fortalecer demais Galera, o próximo setup É dessa Lamborghini Miura Ela tá correndo Praticamente em vários circuitos Mas ela é feita Especialmente pra Catalunya Grand Prix E Catalunya Nacional E eu tô usando ela em Catalunya Pô, o carro é show de bola Mas ela corre Assim, em vários outros circuitos também É um carro de lobby Muito bom Galera, eu não sei se eu falei Mas quem fez a Miura ali Foi a galera da ONR E esse carro Quem fez foi o Lilson BR Ele, pô Corre muito E esse carro Esse R34 Tá correndo Em Road Atlanta E tá correndo Em Seabring Bom galera Essa Mercedes Muita gente já conhece Muita gente já tem Ela tá fazendo top Em Bernays de Alpes E a E o setup que eu tô usando E a não E o setup que eu tô usando Foi a galera da RPM Que fez O nome eu vou deixar na descrição E por último Mais E mais importante Que todos É o Lancia Delta S4 É um carro que tá correndo muito Ele tá correndo Lago na seca Silverstone E as Marina E as Marina Bugatti Praga Pô o carro tá fazendo Tempo em tudo É um carro de lobby Esse que eu tô usando É O que eu tô usando Quem fez foi o Danastik É um cara que Que ele tem top Na classe C Em grande parte Em grande parte Da classe C E É isso aí Acho que foi Oito carros Ou nove carros Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E Pô Espero que vocês façam Bom uso desses carros Que esses carros Demoraram Eu tô desde novembro Buscando esses carros Então Tá aí Bem resumido Até a classe B Os carros que tão correndo É nóis Valeu galera Que isso era